Ai, bora lá despachar isto. Então, temos uma família bueda rica e são todos dons e todas donas. Mas não é só dona, não é só dona Maria, é dona Maria de Noronha. O de é que conta. Mas não são betos porque se tratam por tu. Ok, então vá. Eu assentei. O drama romântico, características, idealismo, a linguagem declamativa e teatral. Madalena, abre as portas do inferno e deixa-me entrar lá dentro. Consegues pôr as palavras a aparecerem lá no fundo, tipo o genérico de um filme? Assim? Comeiro! Comeiro, quem és tu? Amém, amém. Diz aqui que o Almeida Garrete se inspirou na vida do Frei Luís de Sousa para escrever esta peça. Então o Frei Luís de Sousa existiu mesmo? A senhora não falou disso na aula. Esta peça é baseada em factos verídicos. Qualquer semelhança com a realidade não é pura coincidência. Não é pura coincidência.